Olá a todos, sejam bem-vindos. O objetivo desse vídeo é explicar de forma mais aprofundada, mais detalhada, como ligar o A10-C2, também conhecido como Tank Killer, aqui no DCS. Se você quer um vídeo mais direto ao ponto, só mostrando os botões que tem que apertar para ligar o A10, tem um link aqui na descrição, é só clicar lá, vai para um outro vídeo que eu fiz, mais curtinho, mais enxuto. Você só repetir a sequência de botões, você liga o A10 rapidinho. É importante notar que eu também estou ensinando nesse vídeo o módulo do A10-C2, também conhecido como Tank Killer, e ele é um pouco diferente do A10-C Warthog, tá? Então tem algumas diferenças nos sistemas, tem algumas diferenças em alguns botões que já estão pré-pressionados nesse módulo, no outro não, assim como também vice-versa. Então só tem que tomar um pouco de cuidado se você estiver olhando o outro módulo. Esse aqui é especificamente para o A10-C2. Então vamos lá. É muito comum em muitos servidores online que você for jogar multiplayer e também algumas missões, você iniciar com a A10-C2 assim, pelado e desligado. Então você tem que saber o que fazer para poder carregar e também iniciar. A dica que eu dou assim que você começa numa dessa situação é primeiro entrar no menu de Rearm and Refill e carregar as bombas e mísseis que você acha o melhor para a missão que você vai fazer. Essa dica é importante porque, diferente de outros aviões americanos, como por exemplo o F-18, você pode pousar ou iniciar uma nova missão, trocar de equipamentos, bombas, mísseis, e seguir em diante não tem problema, o avião reconhece automaticamente os equipamentos que você colocou. Com a A10 é diferente. Assim que você coloca novas bombas, novos mísseis, novos equipamentos nas asas, como por exemplo o Target Pod, você tem que carregar de novo no computador de bordo os novos utensílios que você está levando com o seu avião. Então, é a dica que eu deixo, é sempre que você iniciar ir primeiro no menu para rearmar o seu avião. Para isso você aperta o colchete do lado do Enter, vai em Ground Crew, Rearm and Refill. E aqui nesse menu, com o botão direito, você vai clicando em cada um desses pods, desses locais aqui, e colocando o que você achar melhor para a missão que você vai fazer. Você pode imitar o que eu vou montar aqui, que é, sempre colocar aqui no 11, pelo menos um, ou se não até mesmo dois mísseis antiaéreos. No 10, logo do lado, o pod, o Target Pod. Para equilibrar o voo, no 1, você coloca um pod de ECM, e no 2, um pod de foguete. E depois você vai colocando em outros lugares, outros mísseis ou bombas que você acha melhor para a sua missão. Por exemplo, no pod 9, eu vou colocar dois Mavericks, a GM-605D, e equilíbrio do outro lado também, a GM-605D. E nos pods 8 e 4, bombas guiadas a Lader, GBU-12. E talvez, até, se você quiser exagerar no seu poder de ataque, aqui no central, uma CBU-97, uma Cluster Bomb. Preste atenção que o peso do seu avião não passe o peso máximo para poder decolar. Você aperta OK, e ele vai começar a ser carregado. Request Rearming. Prontinho. Já estamos equipados. Podemos começar a ligar o A-10C2. A dica que eu dou também é você apertar o CTRL da esquerda C, para você fechar o canopy do seu avião. Assim, se tiver outros aviões iniciando, ou também taxiando, decolando, ou se não, simplesmente passando o rasante baixo para ficar se mostrando, não fica tanto barulho para você ir escutando rádios, mensagens ou até informações de missões. A princípio, a cabine do A-10C2 é um pouco intimidadora, intimida um pouco, tantos botões, tantas informações, o que cada um faz, o que eu posso apertar, o que eu não posso apertar. Eu lembro que a primeira vez que eu carreguei esse módulo, eu fiquei perdido, parecia que eu estava na cabine de um ônibus espacial, era um negócio assim, tanto botão em cima, tanto botão embaixo. Eu falei, nossa, como é que eu ligo esse negócio? Então sim, assusta um pouco, mas eu vou tentar explicar o que cada um faz, tentar pelo menos, não sou especialista nisso, eu só sou um admirador de avião, gosto de jogar bastante simuladores. E assim você pode também entender a sequência que eu faço e depois ir acelerando, cortando o caminho e você consegue ligar aí uns 5, 6 minutos depois de um tempo. Mas sem pressa, vamos lá, primeiro, devagarinho, explicando o passo a passo. Aqui nesse painel à direita, você vai ligar a bateria do A-10 com o botão direito nesse Battery Power e também com o botão direito em Inverter Standby. Se você liga a bateria do A-10, que fica em algum lugar aqui atrás, mas ela não gera energia suficiente para ligar as turbinas. Ela gera energia suficiente para ligar alguns sistemas, funcionar algumas partes elétricas, mas não suficiente para ligar as turbinas. Para isso, na aviação se utiliza o APU, Auxiliary Power Unit, que usa a energia da bateria para gerar energia suficiente para ligar as turbinas. O APU do A-10 fica atrás daqui dessa alavanca, podemos abaixar ela, é a alavanca de ativação do assento injetor, botão direito nessa alavanca. E aqui está o APU, botão direito para ligar o APU. Começa esse barulho aí. Você também consegue ver a energia do APU subindo nesse lugar aqui. Tem que esperar ela chegar a 100% para tomar a próxima ação. Pronto. Com o APU 100%, novamente nesse painel, a gente liga o APU Generator Power, botão direito. Agora podemos ligar as turbinas. Primeiro a turbina da esquerda. Você põe a manete da esquerda em Idle, apertando Alt direito no teclado, mais Home. E você também consegue ver que a turbina da esquerda começa a ligar aqui com a pressão do óleo. Também a temperatura começa a subir e as rotações por minutos começam a subir. Normalmente, esse pointer gira um pouco mais rápido, até 35, 40. Se passar desse ponto em diante, até descansar aqui entre 55 e 60, é que aí o startup dessa turbina deu tudo certo. Como está acontecendo aqui. Já passou do 35, 40. Ele vem até mais para frente. E funcionou tudo tranquilo. Não dá para ligar as duas turbinas ao mesmo tempo. Então, você tem que ligar primeiro a esquerda e depois a direita. A esquerda ligou, descansou aqui em 60 RPM. Podemos ligar a turbina da direita, apertando Ctrl da direita do teclado, Home. Mesmo esquema. Você começa a ver várias setinhas começarem a girar aqui. O Monster Caution começa a piscar. Não tem problema. É normal. Você pode desligar apertando com o botão direito em cima dele, desse alarme. Pronto. Já estamos com as duas turbinas girando. Estão ligadas, funcionando. Então, não precisamos mais do APU. Então, você pode desligar o APU. Por exemplo, no F18, depois que você liga as turbinas da direita e da esquerda, o APU se desliga automaticamente. No A10, não desliga. Então, você manualmente tem que vir aqui. APU Start, botão direito para desligar. E no APU Generator Power, botão direito para desligar. Agora, eu vou começar a mostrar o que mais você tem que ligar aqui dessa cabine. Eu vou fazer um fluxo da esquerda para a direita, que fica mais fácil para eu explicar o que é preciso ser feito. Começando aqui da esquerda, nós temos os rádios. Os rádios do Tank Killer são diferentes do A10C. Se eu não me engano, também vai ter um novo rádio, que vai ser implementado mais para frente no módulo, nessa posição. Por enquanto, os rádios que você precisa para funcionar no jogo, são esse, esse e o logo aqui embaixo. Para ligar eles, é nesse nob, botão direito uma vez, nesse nob, nesse nob e nesse nob. Faz um zig-zag. Depois que ligou os rádios, você vem nesses quatro botões aqui. Esses são auxiliares para você mexer no joystick, no manche do A10C2. É como se fosse um fly-by-wire dele. Então, com o botão esquerdo, você clica em cada um para ativar. Se eu não me engano, uma diferença entre o Tank Killer e o A10C, é que esses botões aqui no A10C estão desligados. Então, você precisa ligar cada um também. Mas aqui no Tank Killer, eles já vêm ligados. Aqui, para taxiar e não ter problemas para andar pelo aeroporto, botão direito para ligar as luzes de taxiamento. E botão esquerdo para ligar o switch-kit. Você também, é bom já baixar o flaps, para não esquecer na hora de decolar. Você olha aqui, neste botão, botão direito, para baixar o flaps uma vez em 10 graus. Ou um botão no manche que você acionou. Aqui, vamos ligar esses três botões para cima, com o botão direito aqui. Aqui, ele passa para uma região de teste. Mais uma vez, aqui, você pode pular o teste, para você começar a ligar os computadores e também o Head Ups Display, o HUD. Para ligar as telas, botão direito uma, duas vezes. Uma, duas vezes, aqui nesses knobs. Eles vão iniciando a tela. O horizonte artificial, você pode destravar rodando a bolinha do mouse para cima e para baixo, e deixa em uma posição alinhada. Seguindo o fluxo, aqui da esquerda para a direita, nós temos aqui embaixo, a direita embaixo, um sistema de RWR, que, se eu não me engano, é Radar Warning Receiver. O RWR é um sistema de câmeras, sensores posicionados em volta do A-10. Por exemplo, aqui, aqui atrás, são essas outras câmeras, na outra lateral, na asa aqui, e também na frente do avião, que detectam a posição de outros radares, de outros aviões, também outros radares em solo. E assim como possíveis mísseis que estão vindo na direção do A-10, e avisa o piloto. Para ligar ele, você vem com o botão direito nesse knob, e aperta uma, duas vezes para deixar em manual, e com o botão esquerdo do mouse, você vai ligando cada um desses botões, até ficar nessas posições. Opa! Já começou a apitar aqui. O RWR já detectou algum radar que está de olho na gente. Mas, provavelmente, o radar amigo aqui do aeroporto. Seguindo aqui adiante, esse é o computador de bordo. Eu já volto nele, ele é bem complicado de se explicar. É importante que você venha aqui, nesse cubinho, é o Pito Heat. Não importa se está quente, se você está voando no deserto, algo escaldante lá fora, você vai ligar o aquecedor do Pito Tube, porque ele não tem problema de sobreaquecer nesse simulador, mas o que é comum é esquecer desse cubinho, e você está voando em altitudes ou em situações congelantes, ele congela e você perde velocidade do avião. Então, botão direito, ligou o Pito Tube Heater, e aqui atrás, à direita, você tem mais duas coisas que eu quero mostrar, que são os sistemas de luzes do A10. Por exemplo, você pode ligar o console, que vai acender tudo que está escrito em branco, em um verde brilhante, assim como também você pode ter o Flood, que vai iluminar a cabine. Como está em uma situação muito clara, não dá para ver essa iluminação, mas de noite, no ano que é ser amanhã, você vê a diferença dessa iluminação. E um dos grandes diferenciais do Tank Killer 2, do A10-C2, é o Head Mount Display, o HMD, que você liga clicando com o botão direito, aqui, nesse botão. Pronto, Head Mount Display está ligado. Agora, vamos falar do computador de bordo. Como muitos de vocês sabem, nós vivemos num universo com três dimensões, e essa é por onde que a gente voa, para cima, para baixo, para lá, para cá, para frente, para trás, e você precisa recriar esse universo 3D no computador do A10. Para isso, ele precisa pegar várias informações que existem ao redor do avião, como sistema de sinalização de antenas, radares, satélites, GPS, e pegando essas informações, ele cria um posicionamento de onde o avião está, no mundo 3D do computador, em relação ao mundo real, e vai fazendo esse alinhamento. É um processo que demora bastante, cerca de uns oito minutos, mas existe uma forma de fazer esse alinhamento mais rápido. Esse é o alinhamento mais rápido que eu vou mostrar para vocês hoje. Basicamente, ele, depois que você voou, pousou, estacionou, desligou o avião, ele guarda no computador a posição no mundo, onde o A10 está, em que direção ele está olhando, a altitude que está. Assim, da forma que a próxima vez que a gente liga o avião, você pode resgatar esses dados para cortar tempo. E você já sabe onde você está no planeta, é só se alinhar com o resto dos sistemas, como o satélites, o GPS. É possível, vamos dizer, na vida real, se eu estacionar o A10 aqui, alguém pegar um carrinho e puxar eu para o outro lado do aeroporto, e eu tentar fazer esse alinhamento mais rápido, daí ele vai achar que eu estou aqui, sendo que na verdade eu estou lá, vai ter uma diferença de informação do mundo real com o mundo virtual. Mas, isso dificilmente acontece no jogo, acho que nem acontece no DCS, então você pode toda vez ligar da forma mais rápida que não tem problema. Para ligar o computador de bordo, nós vamos vir aqui à direita, e com o botão direito, clicar em CDU e ele vai começar a ligar o A10, o computador do A10. Nós podemos copiar essa tela do computador nessa tela aqui, clicando em CDU. então, tudo que aparece aqui vai aparecer aqui. Se você não fizer nada, ele vai fazer o alinhamento de 8 ou 9 minutos, mas tem um período depois que ele muda dessa tela de aproximadamente 15 ou 20 segundos, que você pode apertar uns botões para entrar no menu de alinhamento mais rápido, que é o que eu vou mostrar para você. Pronto! Está aqui nesta tela. Você vem em INS, que é INS, ou INSERIR, em português, ALINHAMENTO ALTERNATIVO, ALT ALIGN, você clica aqui, de forma mais rápida, FAST. Pronto! Está começando o ALT ALIGN. E agora a gente espera cerca de 1 minuto e meio, 2 minutos para fazer esse alinhamento. Ah! Enquanto isso, vou aproveitar e mostrar para vocês a questão do carregar o armamento. Temos aqui bombas e mísseis no A10, mas se viermos aqui na página de equipamentos, DSMS, nada aparece. Então, nós voltamos aqui em LOAD e apertamos LOAD ALL, que vai carregar as informações dos equipamentos e das bombas nas asas para o computador. pronto! Vai ficar esse asterístico aqui e em alguns segundos ele desaparece, vai voltar as opções aqui e nós podemos verificar se carregou tudo. pronto! Está vendo que saiu do asterístico, voltou nas bolinhas, se viermos aqui em DSMS, temos todos os equipamentos carregados no computador. Ah! Enquanto eu apertei esse carregamento ele saiu da página do CDU, não tem problema. ainda está sendo feito o alinhamento aqui. Nós podemos de novamente recriar essa tela aqui. E bem na hora que eu apertei voltou aqui avisando que está pronto o alinhamento mais rápido. Insert Navigation Ready. Inserir a navegação está pronto. Então, para inserir todo o alinhamento no sistema de navegação presta atenção nesse passo a passo. Muita gente erra, eu errei em muito tempo, mas é relativamente simples. Assim que você ver piscando Insert Nav Ready com esse resto de informações que aparece aqui, você vai clicar em Nav aqui atrás do manche embaixo você vai clicar em EGI E e aqui embaixo do throttle das manetes de potência você vai clicar em EAC com o botão esquerdo. Pronto. Então, agora o avião está com armamentos carregados e sistema alinhado. Vou repetir do sistema de alinhamento. Depois que fez o alinhamento você clica em Neve EDI EGI e aqui esse botãozinho com fundo vermelho e botão esquerdo deixa ele para cima. Se você ligou a 10 tudo certo você não vai ver nenhum aviso de problemas ou alertas nesse painel. É onde você sabe que está dando de errado com o seu avião aqui. Feito isso nós podemos começar o taxeamento para ativar o sistema de torção da roda frontal do trem de pouso você aperta Insert no teclado apareceu aqui Steering Engaged e nós podemos começar a taxear. Dá um pouco de potência e ele começa a rodar. Tome cuidado para o taxeamento com a 10 que ele é um avião desengonçado então você não adianta colocar muita potência sempre coloca um pouquinho de potência e diminua e assim você vai andando pelo não pelo porto aviões pelo aeroporto. para você que assistiu até o fim desse vídeo vou ensinar um pequeno truque do A10 e você faça o que quiser com essa informação seja para te ajudar de alguma forma ou seja para assustar os amiguinhos quando estiver no multiplayer eu vou ensinar como você disparar o canhão do A10 enquanto você está em solo você vem aqui nesse painel à esquerda embaixo em Master Arms botão direito para ligar ON e você também vem aqui no Gun Pack você pode clicar com o botão direito para deixar ligado só que como você está em solo e com o trem de pouso abaixado você não consegue atirar estou apertando o trigger do meu mancho ele não dispara se você vier aqui atrás Arm Ground Safety você levanta clicando com o botão esquerdo você clica de novo com o botão esquerdo nesse botão agora você pode fazer isso é meu Deus eu fiz aquilo também enfim fica aí a brincadeira que dá para fazer com a 10 cuidado e boa sorte cuidado com essa brincadeira aí pode sair caro criar muitas brigas e inimizades mas acho que é uma coisa que é importante saber sobre esse avião também espero que tenham gostado a dica que eu dou é assistir a versão resumida desse vídeo anotar de forma assim de um checklist tudo que você tem que apertar de botões até desenhar os botões as posições que eles estão e você consegue repetindo algumas vezes já decorar tudo que tem que fazer para ligar o A10 poder taxiar e também decolar no DCS espero que tenha gostado se eu errei em alguma coisa deixe comentários vou tentar corrigir e vamos voar tchau 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 tchau